Vamos falar um pouco aqui hoje sobre essa exposição que começou, que vai ficar durante o mês de fevereiro aqui na biblioteca do IFCH, que é a exposição Serpentes da Transformação, desenhos da Amazônia Indígena com a curadoria do Aristóteles Barcelos Neto. É uma exposição de desenhos coletados pelo Aristóteles, que faz pesquisa com os Walsh já há muitos anos e esteve aqui na Unicamp em 2016 como professor visitante. Essa exposição foi apresentada na Casa do Lago em 2016 e agora está sendo reapresentada aqui como uma primeira atividade, pensando na recepção dos estudantes indígenas nesse ano de 2019. Bom, um recorte que eu acho que é importante dessa exposição é que o Aristóteles fala sobre um processo um processo de transformação dessas obras, desses materiais etnográficos, do lugar de material etnográfico, de pesquisa, para o status de obra de arte. Então, essa exposição fala também um pouco sobre o fenômeno do que ele se chama de arte indígena contemporânea. É nesse contexto também que entram esses desenhos, constituindo esse universo ainda em formação, ainda muito debatido na antropologia. Os Walsh já são um povo de língua aroaque que vivem na região do Alto Xingu, na bacia dos formadores do rio Xingu, no estado do Mato Grosso. Esses desenhos foram coletados pelo Aristóteles nos anos 2000, durante os trabalhos de pesquisa dele. E foram coletados todos na aldeia, junto com diferentes desenhistas. Acompanhando a exposição dos desenhos coletados pelo Aristóteles, A gente resolveu reunir aqui alguns livros que não são diretamente relacionados, a maioria deles, mas é um pouco um panorama da literatura que a gente tem sobre visualidades indígenas, o universo de figuração, dos grafismos. E temos também livros do próprio curador dessa exposição, os livros de autoria do Aristóteles. Então convidamos vocês, alunos novos e antigos, a visitar a exposição das Serpentes da Transformação. Fica aqui na Biblioteca do Iphiche até o final de fevereiro. Fica aqui na Biblioteca do Iphiche até o final de fevereiro.